Esta agora é para cantar, pode ser? Suas escadinhas, estreitinhas e vielas São anos de história e tradição E quem vive em frente fica assim por causa delas Mais perto do nosso coração Qual é o bairro onde a tradição nos chama? É a Alfama, é a Alfama Quem tem a marcha que ao passar o povo aclama? É a Alfama, é a Alfama Pois com orgulho se mantendo há quem doa Mais castiço destes bairros Lisboa Qual a rainha da cidade e grande dama É a Alfama, é a Alfama O fado em Alfama tem até mais sentimento Diz-nos quem cá vem ser mesmo assim Pois que é sabido nem que seja um só momento Sobe-se a sorrir de graus sem fim Ainda por aí já há muita gente intrigada Porque seja lá bem pelo que for O que é certo é que até mesmo a sardinha assada A Alfama tem outro sabor Qual é o bairro onde a tradição nos chama? É a Alfama, é a Alfama Quem tem a marcha que ao passar o povo aclama? É a Alfama, é a Alfama Pois com orgulho se mantendo há quem doa O mais castiço destes bairros Lisboa Qual a rainha da cidade e grande dama? É a Alfama, é a Alfama Qual é o bairro onde a tradição nos chama? É a Alfama, é a Alfama É a Alfama, é a Alfama Quem tem a marcha que ao passar o povo aclama? É a Alfama, é a Alfama Pois com orgulho se mantendo há quem doa O mais castiço destes bairros Lisboa Qual a rainha da cidade e grande dama? É a Alfama, é a Alfama